A Agroestão Comercial Gestão de Processos de Compra e Venda O Agroestão Comercial é um instrumento de gestão documental, gestão de tesouraria e gestão administrativa, desenhada para funcionar para uma ou mais empresas. Esta aplicação é certificada pela AT. No topo, o friso permite-nos circular por toda a aplicação, existindo, no menu principal, atalhos para as principais áreas. Entrando no menu de gestão documental, podemos consultar todos os tipos de documento, assim como efetuar ações sobre os mesmos. No menu principal, existe um atalho direto para a criação de todos os tipos de documento, desde compras, vendas, financeiros, stocks e mão de obra. Entrando no menu de gestão documental, investe um atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação, existindo, no menu principal, atalho direto para a criação. Os documentos podem ser gravados, impressos ou pré-visualizados, havendo a possibilidade de exportação para PDF, e-mail, Excel e Access. Na zona das consultas e listagens, é possível extrair as mais variadas listagens pré-definidas, desde mapas de vendas, mapas de compras, balances mensais, dívidas, ou então usar um wizard de construção de listagens de acordo com as necessidades de cada empresa. Legenda por Sônia Ruberti A criação e edição de artigos é um processo simples. Os artigos podem ter várias classificações, várias tabelas de preços e ainda especificar qual a sua composição. Legenda por Sônia Ruberti Entre muitas outras funcionalidades, tem ainda a possibilidade de extensão para módulo de fatoração eletrônica. EDI, módulo de fatoração em loja, POS, e para módulo de auto-venda. Tal como nos artigos, a ficha de identidade possui informação bastante detalhada, passando pelas validações de limite de negócio, vendedores, prazos de pagamento, descontos e inúmeras classificações. Na consulta de contas correntes de entidades, é possível fazer filtros de datas, agrupar entidades, consultar os decenas de entidades, detalhes dos documentos e imprimir a conta corrente para envio por e-mail.